Música Hoje está sendo inaugurado em Paraíso das Águas o escritório Joeler Kate Engenharia. Mais uma empresa séria, responsável e eficiente que vem para o nosso município de Paraíso das Águas. Que está iniciando agora e contando como empresa nesse segmento com a qualidade que oferece. Nós vamos aqui acompanhar esta grande inauguração que acontece nesse dia 2 de setembro em Paraíso das Águas. O escritório da Joeler Kate fica localizado na rua José de Almeida Sobrinho, ao lado da Rotal Contabilidade. Diversas autoridades e personalidades de Paraíso das Águas e região se fizeram presentes na inauguração do escritório Joeler Kate Engenharia. O padre José Macedo concedeu uma bênção na abertura do escritório. Estou aqui com o arquiteto Nelton Fujiura, que saiu de Paraíso das Águas como estudante e retornou como um grande profissional e já com os trabalhos bastante elevados aí. Nelton, Paraíso das Águas, você voltando para essa cidade, Caçula de Mato Grosso do Sul, qual é essa emoção que você tem a oferecer para essa cidade? Bem, eu, quando eu saí, a minha intenção sempre foi voltar para cá, né, ter o meu escritório, o meu espaço. Infelizmente, no começo eu tive que ir para outra cidade, fui para Costa Rica, né, eu fiz uma parceria com a Joeler Kate, que ela já vem, já tem mais de 20 anos de profissão. E a gente vem em uma parceria que trabalha em Costa Rica, Figueirão, Alcinópolis. E agora a gente abre no escritório aqui, que é a minha cidade natal e é onde eu pretendo sempre trabalhar bastante aqui. Estamos aqui com o professor Leonardo Corniani, que é um dos clientes da Joeler Kate e conhece a qualidade do trabalho oferecido por ela. Realmente é tudo isso que o pessoal fala, mesmo esse trabalho maravilhoso do que a Joeler Kate faz? É, realmente é e um pouco mais, né, porque a experiência que ela tem, os anos que ela tem experiência, ela ajuda a gente muito nas dúvidas, nos gostos. E a prova está aí, que ela está inovando aí, com uma arquitetura diferenciada aqui no Paraíso, que é a minha casa e mais um cliente também daqui. O prefeito Ivan Chichi também está aqui, prestigiando a inauguração desse escritório, Joeler Kate Engenharia. Prefeito, é importante vir assim um escritório para Paraíso das Águas nesse porte? Com certeza, Fernando. É mais um empreendimento, né, que da doutora Joeler Kate e do Nelto Fujura, o investimento que eles estão fazendo no Paraíso das Águas, acreditando no nosso crescimento do nosso município e contribuindo, e com essa participação de empresários como eles, que são empreendedores, vindo aqui para o Paraíso das Águas, com certeza isso está contribuindo com a nossa população, na geração de emprego e com bons profissionais também, auxiliando nos projetos de arquitetura e engenharia civil aqui para o Paraíso das Águas. Estamos aqui com a engenheira civil, Joeler Kate, que com sua experiência, com certeza, Paraíso das Águas, município que está iniciando agora, vai ganhar muito com a sua experiência, com seus projetos, seus trabalhos que já são conhecidos aí nacionalmente. Joeler, qual é essa emoção e o que você tem a oferecer para esse município que se inicia agora? Bem, é uma alegria muito grande estar podendo inaugurar mais um escritório em Paraíso das Águas, que nós temos Costa Rica, Alcinópolis, Figueirão, agora Paraíso das Águas. E a gente aposta muito no desenvolvimento de Paraíso, por isso apostamos e inauguramos o escritório, e se Deus quiser, vamos dar muito certo. Você já é conhecida pela qualidade, pela eficiência do seu trabalho. As pessoas que querem realizar o sonho de ter sua casa, com o investimento certo, uma casa bem com os equipamentos, bem equipadas, digamos assim, você que sabe corretamente como são essas palavras, que mensagem você deixa para o pessoal para poder vir até o seu escritório e contratar seus serviços? Bem, eu convido a todos a nos visitar aqui em Paraíso das Águas, ou seja, Costa Rica também, Alcinópolis, Figueirão, que nós vamos planejar a casa dos seus sonhos. Você sonha e nós realizamos. Sejam bem-vindos, entrem em contato conosco pelo telefone 3247-3414. Tem algum celular também? 9978-5104. Acompanhamos passo a passo da cerimônia de inauguração do escritório da engenheira Joel Erquete em Paraíso das Águas. Fernando de Brito para a TV Web Brito News. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto